No mês das festas juninas, a gente vai fazer uma releitura de uma música folclórica, uma música típica, no nosso estilo, em bluegrass. Antônio estava chorando, 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 Antônio estava chorando Na hora de ir ao altar, com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu a noiva, na hora de ir ao altar. Na hora de ir ao altar, com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu a noiva, e Pedro fugiu a noiva, e Pedro fugiu a noiva, e Pedro fugiu a noiva. Na hora de ir ao altar, com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu a noiva, na hora de ir ao altar, com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu a noiva, e 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 Pedro fug Tchau, tchau.